Fala aí pessoal, aqui é o Gio, que a gente está hoje aqui num espaço muito legal, do meu curso de desenho, não sei se vocês já conhecem, esse é o meu curso de desenho, o curso é o espaço físico do curso, e eu estou aqui hoje para a gente iniciar uma nova etapa no canal, que a gente vai dar mais ênfase também nos desenhos, nas aulas de desenho, dicas de desenho, assim como eu faço lá no Instagram, aqui no YouTube também a gente vai ter muita coisa legal relacionada a desenho, afinal de contas quadrinhos e desenho tem tudo a ver, né? Mas olha só, não abandonamos os quadrinhos não, domingo, todo domingo sagrado, a gente tem o nosso museu dos quadrinhos, combinado? Então olha só, depois da vinheta, eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que eu uso para desenhar, e de brinde, vou mostrar como que eu desenho o super-homem, de cabo a rabo, lado esboço, até a finalização com grafite. Então você vai conhecer um pouco mais do meu método de trabalho, os materiais que eu utilizo para fazer desenhos com material tradicional, e você vai ver que não é nada difícil, nada caro pra caramba, você provavelmente já tem em casa aí, e pode acompanhar essa aula aí da sua casa e tentar fazer o super-homem comigo, beleza? Bora desenhar? Depois da vinheta, super-homem! Bom gente, vamos lá nessa nova etapa aqui do canal, que a gente vai falar também mais de desenho, tá um pouco relegado essa parte, afinal de contas o canal começou como uma forma de divulgar o curso desenho, então agora a gente vai equilibrar, falar de quadrinhos e também falar de desenho, né? É, as coisas estão meio misturadas aqui, né? Então esse vídeo é pra falar sobre o material de desenho que eu uso, uma das perguntas mais recorrentes aqui quando eu tô desenhando, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, as pessoas entram no direct, mandam uma mensagem e dizem assim, que lápis é esse que você usou? Que pincel é esse que você usou? Tipo, é como se estivesse veiculando a qualidade do desenho ao material que eu estou usando, e na verdade não tem nada a ver, né? A gente pode desenhar com qualquer material. Então a primeira coisa que eu utilizo, né? Não, antes de falar do material em si, de desenho, eu vou dividir esse vídeo inclusive em outras partes, porque acho que vai ficar longo se eu falar de tudo agora. Esse vídeo é pra falar do material de desenho, tá? Inicial, não de arte final. Mas eu queria falar da área de trabalho. Bom, aqui eu tô desenhando numa prancheta, essa prancheta eu decorei ela, né? Eu fiz um plotter aqui pra ficar bonita, eu gosto da área de trabalho bem animada, bem viva, então coloquei uns personagens com ilustradores que eu curto. E eu trabalho com a área de trabalho, né? Aqui a prancheta inclinada. O que eu quero dizer com isso? Ela tá assim, ó. É que no vídeo vocês não conseguem ver, mas ela tem uma inclinação de mais ou menos 15 até 20 graus, tá? Eu mantenho a área de trabalho inclinada. Por que eu faço isso? Porque isso evita, muitas vezes acontece o defeito, o desenhista tá aqui, né? Observando o desenho numa mesa horizontal. Às vezes acontecem defeitos no desenho, distorções, por conta dessa inclinação muito horizontal. O olho fica muito afastado dessa parte inicial do desenho e mais próximo dessa parte. Isso pode causar uma distorção no cérebro e você acaba compensando na hora de desenhar. Então, se você puder inclinar a sua área de trabalho, se você não tiver prancheta, pode ser um livro embaixo de uma tabuinha, já tá resolvido aí. Não precisa ser muito elevado, mas um pouco elevado. Bom, dito isso, né? Essa consideração inicial sobre a área de trabalho, agora vamos ao material de desenho. Eu uso, pra começar o desenho, um grafite azul, tá? O grafite azul é um recurso que vem da animação, é um lápis que ele não tem a proposta dele, não é desenhar finalizado e sim preparar um esboço bem suave pro lápis que vem depois ou, em alguns casos, até mesmo a arte final. Tem gente que já faz arte final em cima do grafite azul, tem gente que refina isso com o grafite cinza. Eu vou fazer isso hoje, a gente vai usar o grafite cinza. Pra demonstrar esse material em ação, eu fiz aqui, eu sempre faço isso também, outra dica boa pra vocês. Antes de fazer o desenho grande e aplicar um monte de detalhes do desenho, eu sempre faço o que eu chamo de thumbnail. É uma pequena ilustração, às vezes eu faço mais de uma, geralmente eu faço três, mas como essa aqui eu gostei logo do primeiro desenho que eu vou fazer, que é o super-homem, eu fiz aqui, achei a posição interessante, a composição da cena e aqui, a partir dessa thumbnail, eu vou começar a fazer o esboço. Então eu deixo ela geralmente aqui pequenininha, perto de mim e eu começo a fazer o esboço com o lápis azul. Pra esboçar, eu não pego muito pesado, eu não pego na ponta do lápis e faço uma coisa muito precisa, eu geralmente pego no meio do lápis e começo a distribuir as áreas, as massas de desenho. Então eu vou começar aqui, seguindo a minha thumbnail, fazer o super-homem. Começo sempre no topo do papel e eu sempre dou uma margem de sangramento, se eu quiser avançar. E outra coisa, o papel que eu estou usando aqui, esse papel é um opaline 180 gramas, tá? É um papel bem comum que você encontra em papelarias aí, em maço. Então não é um papel muito caro, não é um papel difícil de encontrar. Isso aqui também não é caro, esse lápis no caso é da Faber-Castell, a marca é Graficola. Também eu tenho lapiseira que tem grafite azul, aqui ó. Se você quiser, às vezes pra fazer refinado o traço, eu uso uma lapiseira com grafite azul. Aí pode ser, eu tenho da Pentel, a marca é depois. Eu vou colocar na descrição do vídeo tudo que eu estou usando aqui, ó. Esse aqui é uma lapiseira com grafite azul, ó. É a mesma coisa, a mesma função. É que aqui ela faz um traço mais fino, tá? Vou continuar com o lápis. Então vamos lá, aqui ó. Lá no curso eu explico direitinho, com mais detalhes, como é que você faz o corpo humano sem precisar copiar, né? Quais são as técnicas que eu utilizo, eu chamo do método dos três pilares. E esse método é um método que eu já venho usando desde que eu fundei o meu curso de desenho. Já estamos indo pra, no momento da gravação desse vídeo, já está há 11 anos o meu curso presencial. E o método dos três pilares é justamente isso. É um método que eu desenvolvi pra que faça com que você consiga desenhar sem precisar copiar. Como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou copiando do que eu entendo pelo super-homem e da minha mente. E aqui da posição inicial do Thumbnail, que é um estudo que eu mesmo fiz. Não foi baseado em nada, né? É um rabisquinho que eu fiz pra poder... Agora, todos os detalhes que eu estou colocando aqui... Tudo que está aqui de anatomia, a posição da musculatura, tudo isso aqui vem do meu banco de dados mental. Como é que eu consigo esse banco de dados mental? É através da repetição. Então, o que é três pilares? Que troço é esse que você inventou aí, cara? Diz pra gente aí o que é esse negócio de três pilares que você está falando tanto aí. Bom, três pilares são os três pilares que eu preconizo pra que a pessoa atinja essa liberdade artística aqui, que é desenhar sem precisar copiar. O primeiro pilar é a observação. Então, quando você está estudando desenho, é muito importante que você treine seu olhar pra observar o objeto que você está desenhando. No caso aqui, se eu estivesse estudando o desenho... Aqui eu não estou estudando, né? Eu estou demonstrando o material pra você e um pouco do método ao mesmo tempo. Então, se eu estivesse estudando, eu não sei desenhar o corpo humano. E agora? Como é que é? Qual é a altura? Qual a largura? Como é que desenham o deltóide? Como desenho o bíceps? Como desenho o tórax? Se eu estou estudando isso tudo, como é que eu faço? Eu vou precisar de um modelo. Lá no curso, qual é o modelo que tem? São as videoaulas e as apostilas que são preparadas logo após a videoaula. Tem a apostila de tudo aquilo que foi apresentado na aula. Então, o aluno tem duas fontes de referência. A videoaula, que ele pode ler, pausar. A videoaula não é editada, ela é feita em tempo real. E aí o aluno vai acompanhando a videoaula. Pode pausar, ver o que eu estou fazendo ali, como é que eu fiz, como é que eu não fiz tudo direitinho. E ele tem depois o resultado daquele desenho que foi feito ali, passado a limpo. Que vira uma apostila em PDF, que ele pode baixar e acompanhar também pela apostila. Então, estão essas duas fontes de referência. Tá, então o primeiro pilar é isso que eu estou falando, é observar. Como que o professor desenhou aquilo? Qual é a altura que ele colocou? E tudo deve ser explicado, né? Cada aula tem uma explicação do que eu estou fazendo ali. Não é só jogar, não é só eu desenhando e você que se vira, não. Eu explico o que eu estou fazendo, por que é daquele jeito. Então, esse é o primeiro pilar, observar. Se você observou bem, aí você vai partir para o segundo pilar, que é a repetição. O que eu quero dizer com repetição? Você vai desenhar aquilo uma vez. E aí você vai comparar com o modelo. Você tem que fazer a autocorreção o tempo inteiro. A autocorreção é tão importante e tão eficiente quanto o próprio auto de repetir. É você observar o que você fez e se está parecido ou não com o modelo, tá? Então, essa fase da repetição é onde você vai reproduzir aquele desenho, aquele exercício, diversas vezes. Sem pressa, sem estresse. O grande... O que eu estou fazendo aqui é alguns dos segredinhos que eu mostro lá no curso. A grande sacada da repetição é que você vai criar a memória. A memória visual, né? Como que o personagem... Como é que é o símbolo do super-homem? Como que eu desenho o quadríceps? Como que eu desenho o tórax? Como que eu desenho o bíceps? Como que o deltóide se relaciona? E tudo isso está explicado lá, tá? Aliás, o módulo de anatomia é gigante. É um dos cursos mais completos que você vai ter acesso. Basta você fazer uma pesquisa. Não precisa acreditar na minha palavra, não. Faz uma pesquisa rápida aí sobre curso de desenho. Você vai ver a quantidade de horas que os cursos de desenho costumam ter. Três horas, quatro horas, cinco horas. Eu tenho módulos que duram seis horas. Então, entendeu? Eu acho que em termos de quantidade de informação, você não vai ter nada com tantas informações e tão detalhado quanto o curso. Então, voltando lá à minha explicação do que são os três pilares. Você vai repetir até o ponto que você não precise mais olhar. A referência vai estar internalizada. Aí a gente chega ao último ponto, que é a liberdade artística, que é a internalização. Por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tirando esse super-homem de onde? Da minha cachola. Essas informações que eu estou passando para o papel, elas estão gravadas num banco de dados mental. Como é que eu consegui esse banco de dados? Repetindo o desenho diversas vezes. Repetindo, claro, e observando. Repete, observa. Repete, observa. Agora eu estou aplicando a observação aqui no meu próprio desenho. Como? Eu estou observando se os ombros estão alinhados e se os volumes estão iguais para os dois lados. Repetição. Aqui eu acho que eu alonguei um pouquinho. Agora eu percebi um erro. Qual foi o erro? Eu alonguei o braço. Como é que eu percebi isso? Observação. Como que eu sei que ficou alongado? Porque através do estudo da anatomia eu sei que o pulso não pode passar da virilha. Olha aí como é que as coisas se relacionam. E lá no curso a gente ensina isso direitinho, né? E aqui também, né? Você acaba aprendendo aqui também. Não tem problema. O negócio é que todo mundo está desenhando. É que lá no curso é tudo muito mais organizado. Tem um grupo de suporte também, né? O suporte no Telegram. A gente troca uma ideia por lá, tira dúvida. A coisa lá é mais organizada. O YouTube fica aquela informação um pouco mais solta, né? Não é tão organizada. Cada aula, né? Cada aula tem um... Tem um... Aulas em vídeo. As aulas de vídeo logo abaixo tem as apostilas para você baixar. É tudo indexado. É fácil de encontrar. Muito bem. Então repara como é que o lápis azul... Eu ainda não defini nada aqui. Está tudo muito soltinho. Daqui a pouco a gente vai vir com cinza. Você vai ver como é que vai ficar a definição, tá? Vamos lá. Muito bem. Agora terminado o esboço, agora a gente vai trocar de material. O que eu uso para desenhar o grafite? Eu geralmente uso duas lapiseiras. Olha só o estado dessa lapiseira aqui. Essa lapiseira tem mais de 20 anos. É uma Pentel, tá? 07. Bem velhinha e não tem nada de especial nela. É uma lapiseira que eu comprei na papelaria da esquina. A diferencial é que ela é boa, porque ela não estraga. Mas não tem nada de especial, de mágico, de ultra tecnológico. É uma lapiseira comum com o grafite Faber-Castell 2B. E aqui eu tenho uma outra lapiseira Pentel. Que eu queria uma lapiseira puramente por motivo estético. Eu queria uma lapiseira com a ponta de metal. Tem que ter muito cuidado porque quando cai ela amassa. Já amassou várias vezes, eu tive que desamassar e dar um trabalhão. E essa aqui também tem grafite 2B 05. Então é 07 e 05. Qual a diferença? 07 um pouco mais espesso o traço. 05 mais detalhado. E eu tenho ainda uma que eu quase não uso. Que é uma 0.3. Essa aqui está com grafite B. Porque eu não encontrei 2B. E eu não gosto do grafite B. A diferença de B e 2B, vocês sabem? Não custa ele reexplicar de novo, né? Explicando para vocês. Quanto maior o número antes da letra B, mais macio é o grafite. Então 2B, 3B é mais macio, 4B. E quanto mais macio, mais escuro é o grafite. Mais mole ele vai ficar. Tá bom? Vou começar então aqui com o meu 05 2B. A definir... Antes disso, rapidinho. Eu vou clarear um pouquinho o azul. Porque eu fiz um pouco mais forte de propósito por causa do vídeo. Se eu fizesse da cor que eu geralmente faço quando eu estou desenhando, ia ficar um pouco mais claro. Então agora eu vou passar a borracha aqui só para clarear, tá? É como se fosse uma camada lá, a camada inferior de desenho. Agora eu começo a definir o desenho. E isso aqui é que vai me deixar preparado o desenho para a arte final que vem depois. Essa fase do desenho agora, eu chamo de esculpir o desenho. Que é um dos fundamentos lá do meu método também. Eu não vou desenhando com lápis direto, em cima do papel, sem parar. Eu vou com pequenos traços que formam linhas mais complexas, ó. Tá vendo? Ele vai delimitando aqui a área de desenho, aos pouquinhos, até chegar nas formas mais complexas. Isso que eu digo que é o esculpir o desenho. É como eu peço para os meus alunos fazerem. E se livrar da necessidade de ficar um traço só o tempo inteiro. Uma coisa que também vocês podem fazer, que eu gosto de fazer, é girar o papel em determinados momentos. Para duas coisas, você ver onde o desenho está desequilibrado, porque você tira da parte inicial dele, então pode apresentar alguns defeitos. E além disso, fica mais fácil para determinadas partes do desenho. A mão fica mais confortável, vamos dizer assim. Aqui na capa, Na hora de fazer dobra de roupa, lembra sempre que a roupa tem, tirando a roupa do uniforme do herói, que é muito colada, né? Tudo mais tem que ter volume, tá? Então tem que ter a sensação de que isso tem um peso, um volume, sabe? Não pode ficar uma coisa muito chapada, muito... É quietinha no fundo, não, tá? Lá a gente no curso tem um módulo inteiro sobre dobra de roupa, capa, Então tem diversas aulas sobre desenho de capa, se você tiver interesse em se aprofundar, tá? Mas aqui, para esse vídeo, fica esse toque aí, esse alerta. Não faz as coisas como se não tivesse volume, muito liso, não. Tenta sempre colocar um volume, um peso extra, assim, tá? Sombra para as coisas, isso dá a sensação de volume também, tá bom? Tenta sempre colocar um volume, E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.